Olá gente, eu sou a Dina do canal 100% Você e hoje eu vou trazer vocês uma receita de pão de queijo meio quilo de polvilho azedo, 3 ovos inteiros, 250 ml de leite, 250 ml de água, 125 ml de óleo, 150 gramas de queijo ralado tá assim pelotadinho porque tava meio congelado, mas uma colher de sopa rasa de sal agora o sal, se o queijo for mais salgado, coloca menos sal se o queijo for queijo com um pouquinho sal, coloca uma colher rasa de sal e vai olhando e é isso aí, vamos começar a colocar na panela Vamos colocar primeiro a água, o leite, o óleo isso a gente vai colocar no fogo para escaldar com o polvilho e o sal eu vou colocar um pouco só, não vou colocar o sal todo aliás, deixa eu colocar o sal no polvilho, acho que eu vou colocar só um pouquinho e vou levar ao fogo para ferver, depois que ferver a gente vai escaldar vamos colocar o sal no polvilho antes de escaldar eu não vou colocar o sal tudo por enquanto, porque meu queijo tem sal também depois eu vou experimentar, se precisar eu coloco tudo ó eu vou deixar tanto assim, sem colocar depois que eu experimentar, se precisar eu coloco vai escaldando o polvilho devagar mexendo vamos acrescentar os ovos depois eu dei uma mexida, uma misturada nele é bom que o polvilho dá uma esfriada também porque senão na hora de amassar, pode ser que queima a mão agora é com a mão mesmo, de tanto jeito vou acrescentando o queijo, mesmo que o queijo também está gelado, ajuda a esfriar mais um pouco e aí é só vai amassar ele bem, com a massa bem ó, bem fofinha, bem macia eu não precisei de usar o sal todo, não usei todo, porque o meu queijo já tinha sal vai ter um assistente para me ajudar a enrolar o polvilho que eu vou andar mais rápido tudo bem assistente, você é minha nora vai me ajudar minha nora é boa na cozinha cozinha é com ela mesmo meu neto está batendo papo ali, muito bom esse pão de queijo é muito gostoso ele fica com a massa bem não fica aquele pão de queijo pesado, fica duro fica bem macio bom gente, é isso, o pão de queijo está assado, muito bom ó ali, né uma delícia deu 58 pães de queijo ficou de 25 a 30 minutos no forno no meu forno ficou 30 minutos vamos experimentar, né eu também sou filha de Deus muito bom gente se inscreva no meu canal curtem, compartilhem dê um joinha para ajudar na divulgação do meu canal façam, comentem se ficou bom porque é uma delícia tchau, tchau até a próxima tchau